Olha aí rapaziada, aqui quem fala é o Beckerall e o destaque da semana, bom, ontem vocês acompanharam o velório do Pelé, né? Eu achei falta de muitos jogadores, né? Eu não vi lá os jogadores mais, Zico, eu não vi lá, eu não vi o Romário, não vi o Neymar, faltou grandes celebridades como o Roberto Carlos, por exemplo, né? E a Xuxa vendo pelas redes sociais o velório do Pelé, ela achou estranho de uma pessoa, eu também vi essa parte de uma pessoa dando risada no velório do Pelé, então ela achou a atitude muito estranha e perguntou, produção, solta o áudio aí para o pessoal ver, solta aí. Xuxa detona velório do Rei Pelé e gera polêmica na web, por que tem gente sorrindo? Xuxa, assim que viu a postagem de Kelly Nascimento no velório do Rei Pelé, não hesitou em dar a sua opinião pessoal sobre a foto em questão. A atitude da apresentadora vem dando o que falar na web nesta terça-feira, 3 de janeiro. No clique é possível observar Pelé dentro do caixão, rodeado por muitas pessoas que fizeram questão de marcarem presença no velório que aconteceu na Vila Belmiro. Assim que se deparou com a postagem, Xuxa criticou, que forte essa imagem. Mas por que tem gente sorrindo? O questionamento da apresentadora acabou rendendo uma grande polêmica na web. De modo que alguns internautas chegaram a concordar com o ponto de vista da loira e afirmaram que não entendem por que as pessoas estão sorrindo. Me perguntei a mesma coisa. Simplesmente porque o respeito pelas pessoas acabaram, comentou um deles. Apesar dos comentários de entendimento, outros internautas chegaram a criticar duramente a atitude de Xuxa. Devem estar lembrando dele, de como fazia eles felizes. Afinal de contas, é o Pelé. Por que você não compareceu até o velório pra saber? Acho que as pessoas falavam bem dele no momento dos sorrisos. Diferentemente de você, que só deu entrevista à vida toda falando mal dele, disparou um deles. Outro ainda apontou. Não vem fazer intriga não. Para ela estar sentada deve ser uma pessoa da família ou conhecida. As pessoas sorriem em velórios, sabiam? Em agradecimento por afeição. Gente chata. Já veio fazer mimimi. Até o momento, Xuxa não se pronunciou novamente sobre a situação. E você, o que acha? Deixe o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal. É isso aí, ó. É o seguinte. Em certas partes eu concordo com a narrativa, em outras partes não. Para começar, eu acho que não se deve rir em velório, né? Não se deve rir em velório. Porque eu duvido que alguém vai rir no velório da própria mãe e do próprio filho e do próprio irmão. Jamais, né? E também, a Xuxa também, ela não tem nada o que criticar. Porque ela estava lá para falar alguma coisa. Não estava. Só soube falar mal a vida toda do Pelé. E mais uma, o Pelé foi um grande esportista, além de jogador. Ele era compositor. Ele era ator. Coisas que muita gente não sabia. E vê se a mídia falava isso na TV. A mídia só colocava ele como jogador de futebol. Mas não, nunca eu ouvi alguém falar, nas televisões ou em rádio, seja onde for, que o Pelé, além de jogador, era ator, compositor, né? Mas tudo bem. Mas o que importa, né? É que... É... Acho que Deus deve confortar o curso da família. Que Deus conforte o curso da família. E que o Pelé esteja agora em bom lugar. Errou como todo ser humano, tá bom? E você, o que acha? Deixe o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do Beckerhal e até mais.